E aí Olá pessoal, aqui é o Ririu e estamos de volta para a segunda parte do nosso jogo com Uruguai no Victoria 2 Heart of Darkness. Mas, antes de continuar, eu queria falar de duas coisinhas que eu acabei esquecendo no primeiro vídeo. Primeiro, se você está gostando do vídeo, se você não conhecia o jogo, está gostando do jogo, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui, para você pegar e ir até o GSB, Grande Estratégia, até onde eu sei o maior fórum em língua portuguesa sobre jogos de grande estratégia, principalmente a série TW da Creative Assembly, Empire Total War, Home Total War, Medieval Total War, e os jogos da Paradox Interactive, que é o Crusader Kings, Europa Universalis, o próprio Victoria 2, Heart of Iron, mas não só isso, não somente jogos de grande estratégia, jogos de estratégia geral, Civilization, Warcraft, Starcraft, Command & Conquer, Tropico, ou mesmo se você não gostar de jogos de estratégia, a gente fala sobre qualquer outro gênero de jogo, ah, eu gosto de jogo de corrida, não tem problema, a gente vai falar, Need for Speed, Shift, ah, eu gosto de jogo de ação, não tem problema, a gente também fala sobre, eu gosto de Battlefield, vai ter alguém lá para falar sobre Battlefield, Ah, eu gosto de Mountain Blade, ótimo, tem gente lá que está até fazendo vídeo sobre o jogo, ah, eu prefiro jogo de RPG, ah, Surf Final Fantasy, não tem problema, alguém vai falar, você vai encontrar alguém que gosta lá também e vai falar contigo sobre isso, não tem problema, então eu peço, se você gosta de jogos em geral, sem ser um gênero, qualquer gênero, qualquer estilo, dá uma passadinha lá, até ver que o pessoal é legal e, você vai acabar fazendo muitos amigos lá, tem certeza sobre isso. Ah, o segundo ponto é que eu não falei do Uruguai no começo do jogo, certo, eu cheguei e comecei jogando e não falei nada do Uruguai, então vamos tentar remediar isso, o negócio é muito simples, mas vamos ver, vamos ver, Uruguai começa com um estado, né, estado do Uruguai, com quatro províncias, Montevideo, Paissandu, Taquarembó e Melo, aqui eu já estou com 53 mil pop, né, pessoas, mas ele começa com 50 mil pessoas só, e a produção aqui podem ver, uma província produz lã e três províncias produzem gado, carne no caso, e como começa uma população pequena, ele começa só com mil soldados, uma brigada de soldados e de três possíveis, né, então, dinheiro, não tem praticamente nada, política, ele já começa com democracia, agora no Heart of Darkness, né, que no House de Vida ele começava como ditadura presidencial, mas, se tu quisesse, assim, três anos, você conseguia virar democracia, bom da democracia, na América, é que ele tem um pequeno bônus na imigração, mas mesmo assim, com um estado só é complicado, porque a população é pequena, não vai ter muita opção de construir indústria, nem nada, que, aliás, não tem nenhuma, aqui, 1839 tem muita opção pra querer fazer indústria também, ah, deixa eu ver outras coisas, é, basicamente, acho que era isso, né, falar sobre a população, que eu não, não falei isso com vocês no início do jogo, ó, pode ver, eu já tô com uma boa quantidade de afro-caribenhos, afro-caribenho, tá, e brasileiros, aqui no, no estado do Uruguai, em Zanzibar, é, os básicos de laço, ahile, africano, sucuma, macho, 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 e por aí vai, bom, sendo isso, vamos continuar o jogo, então, na primeira parte, eu terminei a guerra com Oman, conquistei o estado de Zanzibar, o estado de Zanzibar, tem quatro províncias também, 134 mil habitantes, que praticamente triplicou a minha população inicial, e a produção aqui, eles produzem peixe e grãos, não é a melhor produção do mundo, mas, ajuda, somente fazer comida, agora, a questão é, pra onde é que eu me expando, que o Uruguai, o Pará, o, Uruguai não, Uruguai sou eu, a Argentina perdeu uma guerra, pro Brasil, e pra Bolívia, e tá detonada, tá sem soldado nenhum, isso seria muito bom, poderia me aproveitar, mas, ela é aliada do Peru e do Paraguai, Paraguai, eu acho que não teria problema, porque eu tomei só aliado dele, quando muito, ele não iria entrar na guerra, mas, o Peru, é complicado, porque, eles tem bastante soldados, quer dizer, bastante não, eles tem três brigados, mas, eu também só tenho três brigados, que, aliás, estão na África, eu vou ter que trazer eles de volta da África, Então, eu acho que, não é dessa vez ainda, que eu vou tentar, me aproveitar, da, queda da Argentina, Mas, bom, chega de falar, o que eu tenho que fazer aqui, é, fazendo os transportes, pra trazer as tropas de volta, Aqui, o meu exército, eu tenho uma divisão, de irregulares, né, que é bem mais fraca, que eu estaria normal, E, eu vou, debandá-los, eu vou, debandá-los, Que, eles são, da província de Montevidéu, e vou, peraí, recrutá-los como infantaria normal e se eu não me engano eu devo ter mais alguma isso posso fazer mais duas tropas na África fazer infantaria também poderia fazer artilharia mas como eu tô com um de prestígio e isso demorar décadas para construir então vamos na infantaria com isso eu tô fazendo vou ter mais duas infantarias aqui eu já tenho duas três transportes bom eu acho que eu vou precisar não deixa eu fazer diferente deixa eu cancelar essas infantarias por enquanto eu vou ter quatro deixa eu fazer mais um transporte fazendo em Mombasa, Daresalã e Zanzibar fazer mais um transporte aqui certo, depois eu tento recrutar as tropas vamos andar, Yann Island quebrou tá como se eu pudesse invadir eles e Lubeck também essa coisa não vai me adiantar nada mas tudo bem deixa quieto EUA aumentou a opinião em Panjab estão comprando coisas não não estão comprando tudo bem vamos esperar Brasil insultou Paraguai guerra do Paraguai é com a minha com o meu prestígio que eu tenho vai demorar para contratar para conseguir comprar material mas tudo que seja política de cidadania nessa minorias éticas grupos culturais tá tudo bem basicamente é sobre os imigrantes qual é a minha política para os imigrantes como eu quero os nacionalistas os reacionários no poder eu tenho que ser a favor da residência vamos ser a favor da residência então 100 por cento aqui apoia cidadania completa mas vamos para a residência Coração da Reina Vitória tá peraí 28 de junho de 38 nós estamos em 29 de abril de 39 estamos atrasados mas certo vamos lá 300 do grupo para usou tudo bem china e definitiva a transformação com a seu Iquique, que pertence para o Chile, da guerra que teve com a Bolívia. Ações de Portugal melhorando com a França e a Hout com medo da Prússia. Bolívia cancelou acesso do Brasil. Inglomentou a opinião Gualior. Começaram a comprar finalmente. Política Militar, de um Goiú. Além de ser melhor para a guerra, que acelera a criação dos CBs. Os Cassius Belly é do partido que eu quero colocar no poder. Agora começaram a comprar o Brasil contra o coitado do Paraguai. Dizem que eles iam declarar guerra. E o Chile ainda entrou junto. A gente vai com o Paraguai se mobilizando. Não vai adiantar muito. Eu não sou aliado do Paraguai? Ixi, eu sou aliado do Paraguai. Espero que o Paraguai não me chegue para a guerra. Eu não quero encarar o Brasil. Conservadores continuam no poder. Eu tinha que falar. 14% de... Reacionários. Eu entro na guerra ou não entro na guerra? Vou entrar só para dizer que eu não... Que eu não honro as minhas alianças. Não tem nenhum zero mesmo. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas que eu sou invadido, não acontece. Acho que se o transporte vai demorar para ficar pronto, então... Vamos construir todas as infantarias que eu consigo agora. O Pelo também... É... O Pelo do Comendimento é melhor. Você aumentou o Pelo do Comendimento. Você aumentou a Pelo em Pelo na Bongolha. Uma hora fica pronto E quanto é que eu tô devendo? 1.800, ah, tá pouco ainda Eu deveria ter dos barcos depois Agora azar Onde é que vem essa minha truça com eles aqui? 45 Mas eu vejo Xinjiang Xinjiang O Império Chinês O primeiro barquinho ficou pronto Mas as tropas ainda não estão prontas A raça de armes estava na aliança com Frankfurt e Main e França aumentou a opinião na Bavária E já há tropas Aqui é Ned Food Já? Tá ótimo, do nada Agora a questão é Eu mando as tropas pra cá Estou discutindo a aliança com o Peru Isso aí é preocupante Bolívia Ah, estão em truça ainda Ah, estão em truça ainda Até 42 Paraguai Não, o Paraguai nem ia me ajudar Não, o Paraguai não tá Acho que eles quebraram a aliança O Paraguai não ajudou A Bolívia não ia conseguir segurar o Peru O Paraguai não é o Peru Já apanhou Eu acho que eu vou deixar pra depois Essa tentativa De Conquistar Um pedaço argentino E vou Ver outro lugar pra atacar Aqui Mas pra isso eu preciso Que eles treinem Nessa infantaria Senão não Não iria ter Debandado O que eu tinha Bom, eu preciso de dinheiro E eu acho que a melhor opção Aqui é Jhorror Mesmo aliados Porque eles Produzem Bastante Metais preciosos E isso Dá muito dinheiro Então Vamos criar Um Casu Belli Contra Um Jhorror Protetorado Que é a Anexação De um país Que tem até Um Estado Só Como diz A tanteada É livre Então Vamos Tentar Um barco Que os barcos Não vou conseguir Fazer A Que estão Em aliança Com o Macrã Já estão apanhando Ah Tensão Para variar Isso aqui tem 2 de moral 3 de defesa Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não consigo Um cara melhor Oh 32 de moral Onde Ataque 3 de defesa 20 de moral Acho que vai ficar Para o mesmo Embarquem 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 E já vamos Para cá Porque Se levar 127 dias Eu acho que vocês nem vão chegar Aqui nesse tempo Outro barquinho Vai ter que esperar Até a tropa Resolver Esse treinado Tá difícil As guerras Pelo mundo O 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 Cocante Tá ganhando Da Bukhara E da Pérsia Ah É que Bukhara Tá enfrentando Duas Guerras Por isso Mas Contra O Afeganistão Estão ganhando Deixa eu ver Aqui Tá ganhando Bonito Para meu Barquinho Chegar É O O Kocante Já se Enfregou Para o Bukhara O Nido Aumentou A Opinião Em Kuchi Burma Declarou Guerra O Bukhara 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 Aliado Com Dainan Tá explicado Bukhara É um País Legal De Haga Talvez Eu Jogue Com Ele Uma Outra Hora 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 Minha Frota Chegando Pouquinho mas vai demorar para chegarem no poder Diário do País Curvação da Reina Vitória Invenção Na Toscana Patente em Oldenburg Luxury Clots Preço subindo Cocã Invenção Aquela Guerra Rússia Passou uma lei sobre trabalho infantil Relações da Bélgica Estão boas com o Reino Unido E a Espanha tem medo De Portugal Tudo a ver A Frota chegou Ai tem 9 Será que eu ganho com 2 Trinta e 4 dias O que falta Trinta e 4 dias ainda Espero que o Barquinho aguente trinta e 4 dias Espera um pouco Espera um pouco Vocês não me dão acesso no militar Não Não me dão Holanda Acesso no militar Também não Alguém aqui perto Alguém aqui perto Sião César militar Please Não Já tava mais nada que eu pegar Perder esses barquinhos Perder minhas tropas ainda Não Mas acho que não Acho que vai dar tempo Talvez Não Poder Você vai ajudar mas vamos Talvez Eu vou chamar só para dizer que vocês estão fazendo parte de alguma coisa. O Araguai não afeitou, o Bolígio não afeitou e a Tietchan se juntou. Finalmente começaram a treinar a infantaria ali na base. O Dainan adicionou laus para a guerra. Esse barquinho vai acabar afundando. Eu preciso de prestígio para poder comprar coisas. Minhas tropas são irregulares e eu tenho mais moral que eles. Então é impossível. Aumentou a opinião na pérsia. Mas agora estou apanhando. Acho que isso não foi uma boa ideia. Não, mas ganhei. Vocês estão indo para quantos? Vamos me perseguir porque eu não posso. Se eles capazes de se fortalecerem, aí eu estou ralado. Ah, que ótimo. Vou pegar a defesa ainda. Se tiver defesa. Agora estão perdidos. 2, 4, menos 5. Mais frente que eu tenho defesa ainda. 2, 5, menos 5, menos 5. 3, menos 5, menos 5. O Kalach entre aliança e Kival. Como que não venceram? Vamos continuar perseguindo. Ah, cheguei primeiro de novo. Isso foi muito bom. Vamos ver se vocês ganham agora. Vamos ver se agora vocês ganham. Eu acho que eles estão com uma moral tão baixa que não estão conseguindo resistir muito tempo e acabam fugindo logo, isso também não é bom. O argentino cancelou o acesso militar com o Paraguai, mais uma guerra, a ver se agora vocês fazem uma guerra um pouquinho melhor, tá sendo só um combate tchau, tudo bem, eu espero ninguém mais que eu, mas só vai demorar desse jeito, ótimo, exército, embarca no barquinho, só espero que o barquinho chegue lá que está com 68 só, aqui não afundaram ainda, não quero me dar acesso mesmo, ah, obrigado, ótimo, olha ali barquinho, muito obrigado Olanda, o barquinho não fica tomando dano, mais uma batalha, deixa eu demorar, ah, eu vou acabar ganhando, mas vai demorar, 100 contra 600, sempre com vantagem, mas... A Hout aliança com o Hesse e Darmstadt, e a Espanha vai atacar o Marrocos, normal. Vamos de novo, quase que o Marrocos também está diminuindo, porque está mandando dano também, se renda logo, está ficando chatinho já, onde é que vocês estão? Vem até aqui, que de repente eu consigo atacar eles, França aumentou a opinião Modena, tá, dá uma chance, só porque eu tenho interesse lá, então, mais uma batalha, o Ghanistão aceitou a paz, o cara, o Ghanistão do Oeste e o Ghanistão do Oeste, o Bukara e o Kokan estão grandinhos, o Ghanistão que normalmente se expande bastante, mas... Dessa vez está apanhando, só que dessa vez vai... Terceira aliança com o Mesh, tá. Ah, finalmente! Eu achei que não ia acabar com isso aí. Vamos começar a tomar as províncias aqui. E com o final dos combates, eu acho que também vai ser o final desse vídeo. O vídeo ficou comprido, mas em jogo ficou curto. Falei um monte de coisa no começo. Mas, de qualquer maneira, no próximo a gente vai terminar de conquistar Jhorori. E daí, com a produção de metais preciosos, finalmente acho que a minha economia vai entrar nos eixos. 2.400 de débito, complicado isso. Então é isso. Obrigadão para quem assistiu e até o próximo.